Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. Novo spoiler de A Caverna Encantada é revelado pelo SBT. Eu te conto os maiores detalhes de que novo spoiler é esse nesse vídeo de hoje. Mas claro que somente depois da vinheta. Então nos gruta daí! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuver. O seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver, se for te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de A Caverna Encantada de forma geral. E aí galera, nos segue lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp para nunca deixar de ser avisado quando a gente soltar um vídeo novo. Haja vista que a plataforma do YouTube muitas das vezes buga e não te notifica quando a gente solta vídeo novo. Então por isso é muito importante que vocês nos sigam lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. E agora sem ter mais delongas, partiu para o vídeo de hoje, pessoal. E o spoiler que a gente tem hoje para conferir com vocês, pessoal, foi divulgado pela filha do Silvio Santos, a Daniela. E fala o seguinte aqui já de cara, é... Bastidores da Caverna Encantada. O próximo sucesso do SBT. E que assim seja, né? Ficamos na torcida. E bora ver aqui o vídeo do spoiler. Esse aqui é o responsável, né? E o empregado dele lá da loja, funcionário, melhor dizendo. Me falhou agora o nome dele na minha mão. Como tá? Cara, como ver o saco lá? É o laboratório, pessoal. É, para ser bastante sincero com vocês aqui sobre o laboratório. Olha galera, eu achei que o visual aqui ficou bem numa pegada infantil para ser sincero com vocês. Eu esperava uma coisa mais teen, uma coisa mais adolescente sobre o laboratório. Agora a gente não sabe como é que vai ser quando ir para as câmeras. Entretanto, aqui nessa primeira pegada ficou meio que com cara de MDI. Com cara meio assim de infantil, se vocês me entendem, né? Igual aquela fábrica de doces lá daquele Vitor Willy Wonka que a gente viu lá. Ficou meio que com essa cara aqui. E vocês? O que acharam aí desse spoiler? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários, fechou? E esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de A Caverna Encantada de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.